...muitas delas, lenhosa, que acaba competindo com o capim... Nas regiões degradadas da Amazônia, desmatada há muito tempo, o solo se tornou ácido pela ação do fogo e do tempo passando sem presença de floresta. Nós precisamos corrigir essa acidez, porque num solo ácido você não consegue produzir muito bem. Grande diferença, principalmente o custo. Tava acabado, como eu falei agora. Tava vendendo o gado que não tinha pasto aqui. Tinha só o troco, esse capim tava aqui. Os capim depois chegou e não plantei nada aqui. Os capim já estavam aqui. Só tava pra acabar. Tava fraco dentro da moita onde dessa altura. Se andava, você não via capim aqui. Você tem estaque suficiente pra praticamente montar um outro lote de gado, né? Se você quer aumentar seu rebanho, vai ter que abrir floresta e isso não pode, né? Então como é que faz, né? Se não fizer nada, o rebanho vai crescendo e vai superpastejando. É uma pressão excessiva sobre as plantas forrageiras. Aí vai degradar rapidamente e você vai pro colapso. Você vai vender a sua terra. É o que mais acontece aqui. A gente pode ver uma colheta de milho. A gente pode ver também... Precisa entender que tem um universo de possibilidade em termos de sustentabilidade aqui na Amazônia, muito grande e muito poderoso. Nosso papel como cientista é disponibilizar isso para as populações e é o que a gente vem fazendo. . . . Apoio 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 Ela vai se descer muita gente Bem grande, né? Daqui a dois anos a terra vai estar muito empobrecida aqui porque a mani vai ter tirado toda a força da terra e não vai ter nada para repor, não é? Para dizer, é o adubo, é o adubo, não é? É o adubo, mas nessa altura agora a gente já sabe, não vamos roçar ele. É um solo muito arenoso, muito esbranquecido. Agora ele já ficou mais preto, por conta da decomposição desse adubo. Mas quando a gente veio para plantar, era quase que uma praia, era tudo branco, não é? Caramba! Que lindo! Dá embaixo, querido! Ah! É lindo! Como se faz a gente fica mais bonita. Hoje temos 20% da Amazon, que está aqui na peste e que usa! already been cleared and 80% remains as forests so when you help farmers to improve productivity of the of the deforested areas you to some extent you are helping helping to reduce the pressure on the remaining areas of forest and I decided to come to become a researcher in Embrapa Acre and I was hired as part of a project at that time already that the goal was to to develop solutions for farmers to reclaim or improve the management reclaim degraded pasture or improve the management of existing pastures a leguminosa principalmente essa que nós adotamos por último que o amidoim forrageiro ela é muito interessante porque além de fixar nitrogênio no solo ela compõe a dieta do animal animal come bem essa leguminosa o que nós conhecemos o Araque aqui Araque? é na linha da o o o o o o o o ele ficou doido e na grama para aquela dali que não tem o amendoim ainda não chegou lá a famosa amendoim esse aqui o amendoim porque a gente tinha aquela cultura de só derrubar, formar e achar que espaço ganha mas se você tem a tecnologia pouco espaço você cria quase o mesmo tanto naquele monte de espaço se as pessoas não conseguem garantir seu bem-estar, uma boa qualidade de vida a gente não vai ser preservada O que é isso?